Era 2027 O Brasil tinha mudado A festa mais importante do país Não era mais o carnaval Era a festa do amor supremo A grande espera pela volta do Messias O Brasil de Joana tinha fé no futuro Tá faltando alguma coisa aí? Tá tudo certo Divino amor Radical, livre e secreto